Um evento com profissionais da área que contou um pouco da participação do ator Marcelo Antônio, que agora também é corretor de imóveis. Quem esteve no local foi Abri Caetano e conta pra gente. João Pessoa se torna palco de uma conexão network pra lá de especial. E estou aqui nada mais nada menos com ele, que também já é corretor de imóveis e consolidado. Esse rosto não dá pra esquecer quem é, né? Dispensa apresentações? Marcelo Antônio. Isso aí, é um prazer estar aqui em João Pessoa falando com vocês. Rapaz, e essa nova conexão, esse novo ritmo de corretor de imóveis, como é que... Quem foi sair de novela pra ser corretor? Ah, é uma vida de conexões, né? O que é bom é que eu posso conciliá-las de duas profissões ao mesmo tempo. Eu vou ser ator até morrer, velhinho, eu tenho personagem pra fazer. Mas eu tô nesse novo desafio. Já que eu não tô sendo desafiado na minha carreira de ator, eu procurei esse novo desafio, que é exatamente esse mundo de conexões, né? Que é o que eu vim fazer aqui em João Pessoa. Conversar com mais de 600 corretores aqui pra criar essas conexões e novas oportunidades. E como é fazer parte também do grupo CETAI, e trazendo novas tendências, e também a apresentação de um novo empreendimento aqui na capital, né? Sim, com certeza. Ontem eu conheci vários produtos da CETAI, o André Penazzi, o CEO aqui da CETAI, é um gênio. O que ele tá fazendo aqui em João Pessoa é digno de reconhecimento. E o mercado aqui imobiliário em João Pessoa é muito diversificado, muito dinâmico, a tendência é só crescer mesmo. Além de você trabalhar nessa área de conexão, né? Por que você pode também dar um recado especial pra os corretores que completaram agora, né? Uma comemoração pra lá de especial nesse último dia 27. Semana da corretagem, né? Enfim, é uma profissão de muita resiliência, de muita paciência, né? Eu brinco que tem uma frase que define bem a vida de corretor, que são 50 nãos para um talvez. Então, já é muito difícil isso. Mas a perseverança e a fé e o acreditar, a credibilidade, conquistar a confiança do cliente é uma base essencial pra um bom corretor. CETAI Connect tá sendo um sucesso. E muita gente participando, vários corretores. Há exemplo também do Marcelo Antony. Mas eu estou aqui com o fundador, exatamente. Aos 18 anos já começou a fazer a diferença. E está aqui levando uma era de uma família. Como é ser paraibano e estar apresentando ao mercado vários empreendimentos? E eu gostei também da camisa, né? A camisa retrata toda a nossa Paraíba. André Penazzi. Muito obrigado. A gente está fazendo um mega evento para os nossos parceiros corretores, trazendo o Marcelo Antony, super ator consagrado das TVs brasileiras, da TV nacional, um galã, que agora também se tornou um grande corretor de imóveis de alto padrão. E o Marcelo vem dar várias dicas, contar a sua história dessa transição, dessa junção de carreiras, mas dá muitas dicas. Porque hoje o corretor de imóveis, o vendedor, ele é o próprio ator, ele é o próprio artista da sua vida, dos seus produtos. E o Marcelo vem a contribuir com esse mercado, vem a ser um dos embaixadores, já nasce como um dos embaixadores, uma grande bandeira para o mercado de corretores de imóveis. E a gente vem também celebrar essa nova camisa, inspirada nas camisas de Fórmula 1, que carrega a bandeira da Paraíba, as cores da bandeira da Paraíba, e com todas as marcas que compõem o Grupo GP. Desde a linha Reserve, que a gente atua no Minha Casa Minha Vida, a linha Heritage, a linha Setai, que chega até o altíssimo padrão. Então, aqui a gente engloba todas as marcas, compõe o Grupo GP, que patrocinam nessa camisa, que relembra, e o líder, que carrega aqui também o mapa da Paraíba, pois hoje somos líderes de mercado em todos os segmentos residenciais da grande João Pessoa da Paraíba, com mais de 6 mil imóveis entregues. Ou seja, o Grupo GP é o grupo, é a empresa que mais entregou imóveis de João Pessoa, e a gente vem celebrar esse dia do corretor de imóveis com todo o nosso time. Para finalizar, como é fazer parte da terceira geração e a responsabilidade que você tem? Pois é, meu avô era engenheiro civil, meu pai, e a gente segue também, a família está desde a década de 60, e eu há 18 anos, hoje aos 36, atuando e empreendendo, tracei uma carreira paralela, fundamos aqui a construtora Guedes Pereira, o Grupo GP, eu com o meu irmão Germano, fazendo parte de uma terceira geração que vem a colaborar e a somar com toda a sociedade, com a geração de emprego e renda no estado da Paraíba. Muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história paraibana. Valeu, muito obrigado, está aqui o André Penazzi falando, e vários empreendimentos, há exemplos desses aqui, olha só, tem a maquete também, para conhecer vários empreendimentos na capital paraibana. Bacana, Abra, obrigado pela tua participação com a gente, mostrando algo tão importante, o desenvolvimento da nossa cidade, a iniciativa privada, que tem sido muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para esse boom que vive, a cidade de João Pessoa, e sem sombra de dúvidas, o Grupo Guedes Pereira, faz parte dessa história, desse momento, de alavancar o nome da nossa Paraíba, que tem crescido muito, e que tem sido esse Estado, hoje notado a nível nacional, é graças a esse reconhecimento também, a essa força da iniciativa privada, de tantas mãos, de tantas empresas, que diariamente estão na labuta, levantando o nome do nosso Estado, e apostando aqui nessa cidade, em João Pessoa. O Grupo Guedes Pereira, tem essa característica, de ser uma empresa paraibana, que aposta aqui, que investe aqui, e como vocês estão vendo aí, essa semana, eles se proporcionaram, e esse momento tão importante, está a semana do Corretor de Imóveis, que é quem realmente, ali está fechando o seu negócio, que é quem está ali, levando até você, as melhores oportunidades, de compra e venda, para melhorar ainda mais, o mercado imobiliário, do nosso Estado. São 6h53, agora, Dária chegou. Oi, Dária!